Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E hoje nós exibimos uma matéria sobre a exposição do Coletivo Nítida, em cartaz na Casa Baca. Conversamos sobre a Oficina de Teatro de Rua e Intervenções Urbanas, ministrada pelo Povo da Rua Teatro Grupo. Também temos dicas culturais para tu te programar. E começamos com a música do Gabriel Romano, que se apresenta dentro da programação do terceiro Festival Porto Alegrense de Bandas Instrumentais, que acontece nesse final de semana. Sobre isso, nós conversamos no segundo bloco. Agora, nós escutamos música. Por favor, Gabriel Romano. E aí 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 Amém. Muito bem, o Gabriel Romano segue conosco no segundo bloco. Agora a gente vai falar sobre artes cênicas, porque estão abertas as inscrições para a oficina de teatro de rua e intervenções urbanas que acontecerá em abril aqui em Porto Alegre. O curso é oferecido pelo Povo de Rua Teatro Grupo, que está completando 20 anos de atividade. E a Alessandra Carvalho, que está aqui conosco, é uma das ministrantes das aulas. Alessandra, seja bem-vinda à Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui novamente na TVR, uma grande alegria. E gostaria de convidar a todos para essa oficina que é gratuita, comemorando os 20 anos do grupo. E é uma alegria também, porque nós estamos com uma proposta de intervenções urbanas, no qual se propõe a fazer intervenções rápidas no meio urbano, onde as pessoas não esperam. Onde tem maior fluxo de pessoas, como trens urb, paradas de ônibus, como ali a Praça Parobé, que é o nosso foco principal, é atender a população que menos frequenta teatro, ou que não está habituada a frequentar ou formar roda, como é normalmente no Brigo da Redenção. O teatro de rua tem toda uma característica muito peculiar, que é esse público que está passante ali, que não estava esperando, ou talvez até, às vezes, não sai com a intenção de assistir alguma coisa, e o teatro acaba interrompendo, de alguma forma, o seu caminho. E o povo da rua, o teatro grupo, ele está comemorando 20 anos, e essa oficina é um projeto que vocês foram contemplados, justamente também pela continuidade do trabalho de vocês. O programa de fomento foi elaborado por vários grupos de teatro, e foi uma conquista da classe artística, assim como o Fundo ProArte, que foi há anos atrás, o fomento também foi uma conquista dos grupos de teatro. Nós redigimos a lei inspirada no movimento Arte Contra a Barbárie em São Paulo, e em São Paulo essa lei ainda vigora há mais de 20 anos, e aí nós nos inspiramos nessa lei, e essa lei também é inspirada em algumas leis, tipo, na Alemanha, que tem bastante, na Espanha, tem leis de fomento só para atividades de grupos de teatro, grupos já formados e já consolidados, né? Porque nós dizemos, assim, que um grupo só se consolida depois de um certo tempo trabalhando junto e dando continuidade aos seus trabalhos, a sua pesquisa, né? E aí nós nos inspiramos na Arte Contra a Barbárie em São Paulo, que conseguiu efetivar essa lei e pegamos e adaptamos para Porto Alegre. E aí conseguimos conquistar ela, promulgar, e foi o prefeito Fogaça, inclusive, em 2010. E a partir daí teve seis edições, né? 2016 foi a última edição, e agora que nós... Vocês estão conseguindo colocar ela em prática. Na resistência. Bom, e essa oficina, ela é aplicada a que público, assim? Quem pode participar e é destinado a quem? Ela é uma oficina gratuita, já como ela tem um fomento, uma contrapartida pública, e ela é aplicada a quem? Quais são os alunos, quem pode cursar a oficina? A gente está oferecendo praticamente para pessoas com experiência, né? Músicos, bailarinos e atores. A gente aceita pessoas que não têm experiência, mas que tenham essa coragem, né? Porque também para estar aqui, né? Frente às câmeras, ou para apresentar, ou para tocar uma música, tem que ter coragem, né? Tem que ter uma essência na alma, assim, de se expor, né? Porque é uma exposição. Então, quando alguém que não tem experiência procura, ah, eu gostaria de fazer, eu sempre pergunto assim, tá, mas na hora de apresentar, tudo bem, né? Eu posso, eu te dou a mão e a gente vai apresentar? Porque também tem todo um processo, assim, que a gente não vai dar, né? De início, de iniciação. A gente já vai direto para algumas atividades, algum exercício e para a rua. Porque a oficina é de três meses, na concha acústica do Teatro São Pedro, e a ideia é da gente fazer uma intervenção a cada mês. Então, não tem uma montagem final, não tem uma preparação para quem nunca fez teatro, ou para quem nunca tocou, ou para quem nunca dançou. A gente vai direto para a ação, é preparar e sair, preparar e sair. É uma oficina especializada, realmente, na ideia da intervenção urbana. Então, mais uma vez, chamar as pessoas, então, para a oficina de teatro de rua, focada na intervenção urbana, intervenções urbanas. E quem quiser se inscrever, pode utilizar o e-mail povodarua.teatro de grupo, arroba gmail.com. Como a Alessandra falou, as aulas serão na concha acústica do Teatro São Pedro. Obrigado pela tua presença, parabéns pelos 20 anos do grupo, certo? Obrigada. Bom, a gente vai, após dois anos de existência do coletivo, como coletivo, as fotógrafas da Nítida, elas lançam a sua primeira exposição na Casa Baca. A Mostra Nítida, qual o nosso lugar agora, se não o mesmo de antes, apresenta trabalhos individuais e produções em conjunto, abordando o feminismo através da linguagem fotográfica. O grupo Nítida é um coletivo, um coletivo de mulheres fotógrafas, e ele surgiu no final de 2015, no momento em que a gente percebeu que as mulheres tinham pouca visibilidade nos principais eventos e festivais de fotografia no Brasil, principalmente no Brasil, que é o contexto no qual a gente vive. E a partir dessa inquietação que a gente tinha, por essa pouca visibilidade, a gente decidiu se unir. São fotógrafos de diversas áreas, a gente não se conhecia necessariamente, nem todas se conheciam no começo, né? Mas uma puxou a outra e a gente formou um grupo, e com esse grupo a gente começou a debater por que isso acontecia e como a gente poderia fazer algo para mudar esse contexto. A gente começou o nosso coletivo com ações mais de resgate histórico das fotógrafas, tanto que a gente conhecia já e tinha pouca atividade em livros, em material, tentando aumentar esse acesso tanto para nós mesmas quanto para outras fotógrafas. E depois, ao longo do tempo, a gente foi pensando em mais quem a gente estava sem alcance e que a gente tinha interesse também em conhecer. A gente fez um trabalho um pouco mais regional pelas questões de a gente ser brasileira e latina, o que foi muito difícil, foi bem difícil. E mesmo chegando nas europeias, nas norte-americanas, a gente teve uma dificuldade de material, de bibliografia, porque realmente tem um apagamento, assim, não existe uma força, um interesse em estar com esses nomes em qualquer livro de foto, ou de técnica, ou de linguagem. A exposição, então, ela surge depois de dois anos, um pouco mais de dois anos de história do coletivo, e ela surge num momento de maturidade também do coletivo, em que a gente, depois de fazer muita pesquisa histórica, a gente começa a olhar para nós mesmas, para os nossos trabalhos, e nos questionar, assim, qual é o nosso lugar agora? Porque quando o coletivo surgiu, era um momento de que a gente não falava muito, assim, a mídia de massa não falava em feminismo no Brasil, as pessoas não discutiam tanto isso. Então, e foi retomado, né? Nos últimos dois anos, esse assunto foi retomado. E as pessoas começaram a descobrir mais o que é o feminismo. E, então, a partir disso, a gente pensou, bom, a gente tem que mudar um pouco a trajetória, né? Qual é o nosso lugar agora? O que a gente tem que fazer agora? Qual é a luta agora? Existe uma diferença no material, no tipo de abordagem, na linha de pesquisa. Os trabalhos são muito diferentes, mas, no fundo, eles se tocam de alguma forma. Porque são sempre essas questões da mulher, né? Da mulher na sociedade, tanto no passado quanto no presente. E a ideia é que a exposição fosse mesmo uma trajetória, né? Ela começa com essa nossa pesquisa, que parte do coletivo, e depois ela vem para as outras salas, consegue percorrer o caminho da exposição com os trabalhos individuais. A gente está expondo, todas juntas, é fazer um convite para que mais mulheres mostrem os trabalhos. Dentro da linha da fotografia, a gente tem um certo trabalho que é visto como feminino, que é aceito, que é bem engolido, e, às vezes, algumas outras questões um pouco mais doloridas, não sei se mais profundas, necessariamente, não são tão bem aceitas em espaços expositórios. Então, a gente trouxe algumas provocações também, pensando nessas outras mulheres, que, às vezes, estão com questões mais guardadas, ou um pouco tímidas, até de ter também outros grupos, né? Para que elas exponham. Então, acho que, para mim, pelo menos, acredito que para as gurias também, essa exposição não é só para a gente, assim. Acho que é um convite para outras fotógrafas também estarem mostrando seus trabalhos e abrindo outras discussões. Nós vamos para um rápido intervalo, mas, antes, te deixamos uma dica. Hoje, às oito da noite, no Instituto Lingue, tem a apresentação do trio argentino Bourbon Sweethearts. O grupo feminino, com formação acústica, interpreta composições próprias e temas clássicos de gêneros musicais populares da primeira metade do século XX, como swing, calypso, blues e jazz. Fique com um pouco da música do Bourbon Sweethearts e nós já voltamos para falar sobre a terceira edição do Festival Porto Alegrense de Bandas Instrumentais. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tuita, que foi no casarão do Porto Alegre em Sena, que fica na Travessa Paraíso, que parece que é um dos casarões mais antigos de Porto Alegre. E aí, nesse momento, a gente percebeu que tinha uma... Inclusive, o lugar foi pequeno. O lugar foi pequeno, acabou ficando restrito, assim. E de 2012 pra cá, eu acabei, por estar mais envolvido com o meu próprio grupo também, eu comecei a perceber que tinham muitos outros grupos. Faço mais uma intervenção, então o próprio grupo, no caso, que é a Trabalho Espaciais Manuais. Exatamente. A gente percebeu que tinham muitos outros grupos dentro do Rio Grande do Sul, e não só de gente jovem, assim, no sentido de pessoas que estão, sei lá, no seu segundo álbum, como é o caso do Gabriel Romano, mas outros instrumentistas que já têm uma história dentro da música do Rio Grande do Sul, mas que a gente acabou percebendo que esse espaço da música instrumental, ele agora foi evidenciado novamente, né? Então, a gente, o festival, ele também, assim, ele é uma espécie de plataforma de promoção da música instrumental, né? Não só como uma atração gratuita, assim, mas como um compromisso de evidenciar grandes instrumentistas que têm uma história e também de grupos novos que estão aí buscando um espaço no mercado da música. Bom, já acabou de falar, o Gabriel Romano se apresenta com um grupo aqui, ele está dando uma demonstração de temas que ele vai estar executando lá, mas o show também é bem diferente, porque aí tem um grupo, né? Qual é a formação e como funciona o show, Gabriel? Bom, o show tem... vão ter seis músicos, né? Vão estar entre seis, com violino, guitarra, baixo, bateria e acordeão. Bom, e hoje eu estou fazendo um resumão, né? Isso tudo. Dando uma ideia dos temas e tu também vai falando... E também é interessante que hoje tu está dando um pouco desse resumão e depois tu vai mostrar uma apresentação em grupo e tu vai estar conversando sobre processos de criação. E é interessante também, tu vai estar em um momento falando sobre o processo de criação. Então, também tem um pouco disso, né? Tipo, tocar sozinho, tocar com um grupo tem muito a ver com os processos de criação que tu também vai estar falando, discutindo. Então, o festival também se propõe um pouco a discutir não só os processos de criação, como fazer, como trabalhar a música, mas também em outras etapas da produção. Vamos começar falando sobre a tua participação, Gabriel Romano. Depois a gente volta para falar sobre o festival como um todo e essas conversas, esses debates. A tua participação, Gabriel. Pois então, no sábado eu vou fazer esse bate-papo, né? Sobre processos de criação e vou falar um pouco assim da minha história, de como eu comecei a compor, como eu pensei nas minhas músicas no início e como essa maneira de pensar nas minhas composições foi se transformando. Eu vou, basicamente, contar um pouco da minha história, mostrar na prática também os resultados e vou também instigar quem estiver ali a participar desse bate-papo e também que os músicos, os compositores dividam também nessas experiências. Vai ser um bate-papo bem informal sobre processos criativos. O festival também tem essa ideia de ser uma coisa para compartilhada também, porque muitos do público que está ali também, tem muitos artistas, tem muitas pessoas que tocam, tem muitos músicos. E também a ideia de não só mostrar música, mas pensar num processo como um todo. Então vai ter momento, muitos dos músicos dessas bandas são independentes também. Então tem uma ideia de pensar, o próprio festival é independente também, né? Na verdade, essa edição do festival, a gente está com o patrocínio do governo do estado, através do FAC, a Sedactel, então, está financiando essa edição do festival, que foi uma edição que foi contemplada, então, dentro de um edital lançado pela Sedactel estadual. E aí, dentro desse projeto, a gente pensou questões que não são necessariamente artísticas, mas que envolvem o fazer artístico, né? Então a gente está propondo essas oficinas, tem duas oficinas, além dessa que o Gabriel está ministrando, a gente tem duas oficinas que são sobre como criar o seu evento musical, né? O que você precisa fazer para iniciar ele? A gente vai contar um pouco da história do festival, como ele iniciou, estou completamente independente, hoje a gente chegou a ter esse patrocínio. E a outra oficina, que na verdade é uma roda de conversa, uma palestra, sobre a produção executiva das bandas, né? Porque a gente percebe, muitas vezes, que dentro do mercado artístico, a gente tem uma defasagem exatamente nessa questão executiva, né? Executiva no sentido empresarial, porque a gente tem ótimos, excelentes artistas na cidade de Porto Alegre, enfim, isso é um ponto... No Brasil todo, a gente tem uma qualidade artística indiscutível, mas a gente acaba pecando muito na hora de profissionalizar no sentido que a gente precisa monetizar, de alguma forma, esse fazer artístico, né? Porque, às vezes, a gente depender muito só do apoio governamental, ainda mais numa época onde a coisa pública está sendo desmanchada. A gente precisa aí pensar em alternativas para que a gente consiga fomentar esse mercado e não só depender do mecenato estatal ou do mecenato empresarial, né? A gente arranjar outras estratégias aí, que é de inserção no mercado da música, pensando no produto com um pouco mais de apelo comercial, no sentido não de modificar o produto artístico, estético, que já sendo feito, mas como que a gente consegue fazer a venda desse produto. Viabilizar essa coisa toda. Bom, uma série de coisas a serem discutidas e o tempo aqui, infelizmente, é curto. Então, vou fazer o convite para que as pessoas passem lá, afinal de contas, tipo, é um espaço aberto, é um espaço mais, um espaço público que a gente está à disposição ali. Museu Joaquim José Felizardo, então, terceiro festival Porto Alegrense de Bandas Instrumentais, sábado e domingo, a partir das 16 horas, entrada franca ali na rua João Alfredo, 582. Tem uma festa que acontece no bar 512, com a banda Bate e Assopra e também As Aventuras, aí no sábado, logo depois da toda aquela movimentação ao vivo, ao vivo não, ao ar livre, de graça, logo ali do ladinho ali tem a festa à noite, passa para lá, confere. No domingo, segue a programação, a programação toda tu encontra nas páginas e nos eventos pelo Facebook, então dá uma conferida em toda a programação, são 10 bandas além das oficinas. Queria agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo projeto, que a gente precisa de um projeto que junte a galera toda aqui, que está produzindo, porque tem muita coisa sendo produzida aqui em Porto Alegre. Verdade. Obrigado, João Pedro. E um pouquinho mais de música para a gente encerrar a Estação Cultura de hoje, com a esperança e com a certeza que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2 horas. Gabriel Romano, por favor, música contigo. Gabriel Romano, por favor, música com a esperança e com a esperança. Gabriel Romano, por favor, música com a esperança. Gabriel Romano, por favor, música com a esperança. Tchau, tchau.